Aí o projetinho do step na frente diferenciado aí ó Kombi todinho Aí vocês estão achando o que? Que diferenciar o todinho aí na frente? Não é não Não é não E ó Mostrar pra vocês o diferencial aqui ó Ah não dá pra ver Tá escuro Logo mais vai sair outro vídeo aí mostrando como é que eu fiz o suporte Mas o diferencial é esse aqui ó A roda gigante do todinho Vai nem precisar agitar antes de abrir Já vai vir agitado já Gostou aí do vídeo aí deixa o joinha e inscreve no canal Tome todinho logo mais tem mais alterações aí Vamos que vamos